dos tempos, agora a resposta são outros 500. O que fazer de sua vida já é uma pergunta um pouco mais fácil, dá até pra responder. A Mer, como é que se resolve fazer da própria vida anos e anos de solidão no mar? Me conta. Olha, não sei, eu acho que eu nunca passei anos de solidão no mar. O que eu gosto no mar é que é uma super escola pra qualquer pessoa, eu aprendi muito, eu acho que o sentido da vida é aprender. E eu gosto de mar, gosto de conhecer, gosto de viajar, gosto de aprender. E eu acho que enquanto você tá aprendendo, enquanto você tá viajando, enquanto você tá procurando alguma coisa, você nunca tá sozinho. Você tá sozinho no dia que você fica parado, fica pra trás. E eu tenho muito medo de ficar pra trás, de ficar sozinho. Ficar pra trás de quem? Ficar de braços cruzados, deixar a vida passar por entre os dedos, deixar de fazer aquilo que você tem vontade, deixar de dar um pontapé no traseiro do seu patrão, fazer o seu negócio, tirar um sonho da gaveta e botar em prática, criar um negócio novo, pintar um quadro, escrever uma poesia, dar um beijo na menina que você adora. Quer dizer, solidão pra você não tem conotação com o afastamento das pessoas? Pra ninguém, é que a gente aprende isso, a gente morre de medo desse isolamento físico e ele talvez é um privilégio que a gente tem de vez em quando pra poder pôr os parafusos no lugar. Os teus tão no lugar? Ah, eu espero mesmo. Vamos ver uma coisa. Você falou do mar, né, que você gosta do mar. Qual foi a primeira vez que você viu o mar? Quem foi que te apresentou ao mar e como é que foi a sensação? Foi meu pai, que eu acho que meu primeiro contato com o mar foi meio traumático, porque eu fui rolado por uma onda, chorei pra caramba, eu nunca chorei quando eu era pequeno. Por que você não chorou quando eu era pequeno? Eu nunca chorava muito, não. Hoje em dia você chora? Eu choro de alegria bastante, de raiva às vezes, de dor nunca, graças a Deus. Mas depois foi em Paraty, depois que a gente começou pra Paraty, e aí em Paraty tinha um contato muito íntimo com o mar, muito próximo, muito fácil também e às vezes muito perigoso, exatamente por parecer fácil. As pequenas travestis em Paraty me ensinaram logo que não precisa mais do que dois metros pra morrer afogado. Eu sei por que você não chorava, porque tempos atrás era assim, não era educação. Homem não chora, não é isso? Não, não, em casa não tinha esses problemas, eu era osso duro de rua, eu era meio ruimzinho quando eu era pequeno. E de dor, essas coisas, não, mas às vezes eu era, talvez meio pentelho. Amir, e a primeira vez que você pisou num barco, foi criança também? Caramba, agora você me pegou, não lembro. É, foi criança, foi em Paraty, sem dúvida, porque tudo em Paraty aconteceu em barco, né, canoa pra cima, canoa. A nossa fazenda lá não tem estrada, você só vai pelo mar. Então, era uma necessidade, ou entra num barco ou não vai pra casa. Eu sei que você tem mais três irmãos, todos são dados a esse tipo de vida que você leva ou não? Não, acho que cada um seguiu o seu caminho, ninguém foi tarado pro mar em casa. Cada um seguiu um... só tem uma irmã minha que trabalha comigo hoje, mas ela é totalmente diferente, ela é artista. Ela trabalha com você de que forma? Ela administra meu escritório, contata as pessoas, técnicos que eu procuro, esse pessoal todo. E a gente se diverte bastante, se entende muito bem, mas somos pessoas muito diferentes. E a gente se respeita bastante, cada um no seu lugar. Quer dizer, essa paixão pelo mar não foi, no teu caso, hereditária? O mar é uma das paixões, né? Acho que tem tanta coisa bonita no nosso planeta pra gente ver. É uma questão de bom senso, o caminho mais fácil pra você ver todos os lados dessa bolinha onde a gente mora. É o mar, não precisa ser muito entendido em navegação. E é a partir do mar que você conhece o mundo, que conhece as pessoas. No mar estão, talvez, os melhores vestígios da nossa história e um monte de outras coisas. E é por isso que eu gosto de mar, mas não é minha especialidade, não sou. Eu ainda tenho muito chão pra andar no mar. Qual é a sua especialidade? Ah, eu te falei, aprender. Eu tenho muita vontade de aprender e de conhecer o mundo. Bom, essa é a minha também. Eu também tô aqui pra aprender. Pais liberais, filhos conservadores ou vice-versa. Essa é quase uma regra, né? A mola propulsora do desenvolvimento social. Você é da forma que você é? Por estímulo familiar ou você é uma reação à sua educação? Não, pelo contrário. Às vezes a gente acha que... Por exemplo, amigos mais velhos que têm filhos e eles acham que tem que dar liberdade total pra esses filhos. Eu não sei. A minha casa foi muito duro. Meu pai foi muito duro com a gente. E eu chiava muito quando eu era pequeno e hoje eu devo tudo que eu fiz e que tenho e todas as coisas que eu vou fazer ainda é isso. Porque quando você sai fortalecido de uma casa onde tem bastante disciplina, porque o mundo não é muito fácil. O mar não é sempre favorável como você quer. A vida numa cidade como São Paulo não é sempre muito favorável. A gente aprendeu um bocado de coisas em casa pra cada um poder sair e escolher o seu caminho. Quer dizer, o caminho da independência e da liberdade eu acho que passa por um aprendizado meio duro em casa. Eu fico contente com o que eu ganhei em casa. Eu chiei pra caramba. Hoje em dia você fica contente, né? Na época também, mas pelo menos a gente cada um aprendeu a assumir as burradas que fazia. E a gente saía fora de casa, quebrava a cara quando voltava. Aí a gente pensava melhor pra sair a segunda vez. Quer dizer, você hoje então é um defensor de uma educação mais conservadora, disciplinada mesmo, é isso? Não acho necessariamente conservadora. Acho que uma educação pode ser até muito moderna, ou muito inovadora. Mas você tem certas coisas que a gente tem que aprender, tem coisas que é importante conhecer na Terra pra poder conhecer. Senão você fica escravo da tua própria liberdade. E essa liberdade de poder escolher sempre pra onde você vai, ela é fictícia. Às vezes você fica escravizado pela tua inércia, pela tua tendência a não buscar. É por isso que eu acho importante as fronteiras, pra que elas sejam puladas mesmo. Eu sou um pulador das fronteiras que tinha em casa, e aí depois que a gente pula primeiro a gente não para. Nunca mais para de pular. Amir, é contestável o que eu vou dizer, mas pra mim parece claro, é muito pessoal essa opinião, mas me parece claro que um piloto de corrida de automóvel, ele está a cada corrida desafiando a morte. O que é muito excitante e muito poderoso também. O que é que você está tentando provar quando você encara ou desafia o mar? Eu não concordo com você, eu não acho que ele está desafiando a morte. Eu acho que ele está cada vez buscando um limite, um objetivo com uma margem menor de erro. É muito diferente. Você não está procurando. Eu duvido que um piloto esteja procurando ou cutucando a morte. Não estou dizendo procurando e cutucando. Eu acho exatamente como você, que ele está tentando ultrapassar o limite, o possível. O possível, ele está tentando ultrapassar o possível, isso é um desafio, de alguma forma. É um super desafio. Ele sabe que a partir dali, ele corre aquele risco brutal. O desafio é a capacidade dele, não a morte. Eu não fico pensando em morrer na hora que eu estou com 70 nós de vento e 150 metros quadrados de vela. Isso quer dizer o que? 70 nós de vento? Uma baita pancadaria, ondas muito altas, um problema sério no barco, estou sozinho. Não estou pensando em morrer. Nessa hora eu sei que eu tenho alguns segundos para resolver o problema e não pode pensar em fazer poesia, nem rezar para Deus. Não tem ninguém que vai te ajudar nessa hora. É você que tem que resolver o problema. E aí que você vê como é importante a gente buscar a precisão, a eficiência de cada coisa que a gente faz, seja um movimento, seja uma ideia, uma decisão, seja um risco, uma palavra, uma frase. E isso que é gostoso no que eu faço. Isso quer dizer, a minha margem de erro é muito pequena. Não quer dizer que eu estou correndo grandes riscos. Como é pequena a margem de erro de um ciclista... Como você não está correndo risco, Amir? Aquele marzão, quer dizer, tudo o teu está planejadinho. Aí tem aquele marzão que de repente faz uma onda e vira você de ponta cabeça. Sábado eu fui para o meu escritório, que é na Vila Mariana, de bicicleta. Atravessei a Avenida Paulista de bicicleta. E acho que eu nunca corri tanto risco na minha vida. Minha camisa desse lado ficou preta da poeira dos ônibus que encostavam no meu ombro. Quer dizer, eram milímetros na mão de um desconhecido que está dirigindo um ônibus ou um caminhão que me bota para fora. E no mar não tem, não é tão perigoso, você não corre esse tipo de risco. A dimensão é que é diferente, tem uma distância entre continentes. E acho que essa que é a grande farra de você navegar os teus limites. Não são mais a calçada e o meio fio, mas é a África e as Américas. E os problemas são muito parecidos. E vem tudo antes. Você tem que sair para o mar preparado, você tem que ter muito respeito. Você sabe que você vai apanhar, você sabe que vai ter medo, que vai ter problemas. Mas no fundo você sabe que pode chegar lá. Amir, você seria capaz de traçar um paralelo entre o seu trabalho e o de um astronauta? Não, porque eu não fui astronauta, ainda não tenho intenções. Mas... Mas idealmente, assim, ou... Não, filosoficamente eu acho que é um trabalho de preparação muito grande. Por exemplo, um astronauta é uma pessoa exaustivamente preparada para aquilo que ela está fazendo. E eu acho que no meu caso não é tão rigoroso o aspecto humano, mas o aspecto técnico muitas vezes também é. Como é para um piloto de Boeing, de carreira, onde você viaja de vez em quando, ou para um piloto de provas, numa pista de corrida. E essa preparação eu acho muito importante. E de alguma forma, vocês, quer dizer, o astronauta e o navegador, eles estão procurando, explorando o desconhecido, não é isso? Também tem isso. Muitas vezes, é. É que a gente pega esses exemplos porque é um tipo de desconhecido ideal, esse desconhecido de continentes. Mas tem outras formas de desconhecido fantásticas, a reação das humanas, por exemplo, a reação humana das pessoas, as peças. Todas as áreas do conhecimento humano têm explorações fantásticas que você pode fazer sem necessariamente precisar pilotar um Boeing, um carro de Fórmula 1 ou ir para a Antártica. Eu acho que... E você sente muito isso quando você constrói um barco para viajar em volta do mundo. Quer dizer, tem viajantes e navegadores em todos os cantos de um lugar que nem São Paulo, ou Rio, ou Carapicuíba, ou Quixodó, onde você quiser. Mas o que é mais engraçado ir de astronável e de barquinho para o meio do mar é, tá certo? É, depende do humor, esse que dá. No próximo bloco, Amir Klink conta as suas aventuras na Antártica. Até já.